Bom de Papo tá no ar, o Cine manda ver Fabio Flores não se aguenta, vem coinho, brincaê E no som CPI, Brothers, entrevista alto astral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Segura! O Cine bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Aê! E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, amigos e amigas do Riso Começa mais um Bom de Papo aqui da TV Tribuna SBT Muito obrigado pela audiência Todos os dias, de segunda a sexta, tem o Bom de Papo pra você Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, que é cachaceiro E tem um hoje aqui que não é brincadeira Não, mas cachaceiro não é o consumidor que faz a cachaça É um trabalho Tem essa máxima aí Tem essa diferença Também, Toninho? Sou eu, Bessatio! Hoje não vou falar de mim Hoje eu quero mandar um abraço pro Bruno E pro Ismael da Invicta Vídeo Que tão caprichando no meu DVD com o Tio Dio Tá massa! E Tome Jabá! Também CPI Brothers Beleza, Rocine Aproveitando que hoje a galera tá aqui, a galera da Pinga Então mandar um abraço pro Bado Léo e Bado Falcão lá Aquela galera que tá assistindo pro seu programa Nosso programa que é um sucesso Está falando aí galera da Pinga porque você tá chamando os meninos de gos ... Os meninos que tão aqui na frente Vou apresentar os meninos aqui Fazem parte da banda do Papo Furado que é o nosso Bom de Papo de hoje É o Luciano do Cavaco o Pé de Pano e o Armando Lero, que é o primo do Rolando Lero. E o nome da banda é como? Armando Lero, hein? O nome da banda é como? Perdidos na Esquina. Perdidos na Esquina. Eu achei que era Perdido na Pinga. Mas deve ser também Perdido na Pinga, né? Olha a cara deles, você já viu uma garrafa de cachaça sentada, né? Os três. E o Papo Furado, que a gente vai bater um papo já já com ele, que tá aqui com a gente também. Também, Tite, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rocinho, tudo ótimo. Raimundão. Boa tarde, Rocinho. Tudo bem, Raimundão? Tudo bem. Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão. Fala, Raimundo. A história da música do Espírito Santo não pode ficar de lado. Por isso, nós temos um grande nome, Edson Papo Furado. Além de filósofo, é poeta, rapaz. Rapaz. Pois é. Você tomou uma também, Raimundo, pra se inspirar pra fazer essa? Rapaz, quase tomando. Olha, o nosso estúdio hoje dá um cheiro de cachaça aqui, que não é brincadeira, não. Aí eu lembrei do Zé de Otila, eu lembrei do Zé de Otila que chegou na igreja lá em Picuí, e já embriagado, e a mãe de Zé de Otila, dona Otila, pedia pra ele parar de beber, e foi falar com o padre Assis. O padre Assis chegou e disse, meu filho, venha cá, que eu vou fazer em você um batismo, pra que você pare de beber. Eu nunca fui batizado, não. Mas eu vou lhe batizar. Vem cá, pegou a cabeça dele, meteu dentro da água, aí levantou ele, aí disse, a partir de agora, seu nome não é mais José, seu nome agora é Jacó, e você vai parar de beber. Ele disse, então tá bom. Aí ele chegou em casa, aí pegou um litro de cachaça, aí andou dentro de um balde de água, aí tirou e disse, a partir de agora, o seu nome é Danone, e eu vou beber você. Olha que fim de uma égua, né? Não adianta, não tem jeito, quando o cara não quer, meu amigo, não tem jeito, tem que querer pra poder parar de beber. Agora a pegadinha dos couros, o Tonho dos couros e o Fábio Flores foram nas ruas e encontraram um vendedor de picolé que foi trolar a mulher. Vamos ver como é que aconteceu isso nas ruas, mais precisamente em Campo Grande, Cariacica. Vamos lá. Pegadinha, ai, dos couros. Acunha, menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu. Mais uma pegadinha dos couros, hoje o Diva vai mandar um trote, uma pegadinha pra Dalva, que é a mulher dele. Parece que ele engravidou alguém. É minha irmã. Tu engravidou minha irmã, Diva? Engravidez. Tu é sem vergonha, hein, Diva? Alô? 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 Quem tá falando? É Dalva. É com a senhora mesmo que eu queria falar. Quem quer dizer? Senhora Dalva, o meu nome é Rafael. É que eu sou irmão da Lúcia, sabe? A Lúcia, minha irmã, ela tem 15 anos e eu tô com um problema muito sério. Eu tava doido pra achar o telefone da senhora. Eu tive que ir lá naquela fábrica de picolé pra descobrir o telefone da sua casa, porque o seu marido, ele sumiu daqui, o Diva. E aí começou a ter um negócio com minha mulher, com minha irmã, e falou pra minha irmã que era solteira e tudo, iludiu minha irmã. E agora minha irmã tá grávida, com 15 anos. Como é que eu faço? Hein? Meu Deus! Moço, eu não conheci ele não, eu sei que ele é amigo meu. Ele não é seu marido não? Não. Ah, ele é seu amigo? Moço, vai ter na polícia. Eu vou acionar a polícia, por isso que eu tô ligando. Mas ele, o pessoal lá da fábrica de picolé falou que ele era casado com a senhora? Desconjuro, credo, moço, eu sou viúva, sou muito, graças a Deus, uma pessoa muito excelente, ele é casado com a tal de Vera. Tá? Mas ele, a senhora é só amiga dele, não é? Ele não mora com a senhora? Me deram o telefone daí? Não, eu sou amiga dele. Mas o gerente aqui da fábrica falou, que eu tô aqui com o gerente da fábrica, inclusive, ele falou, o senhor não falou que ele era casado com a dona Dalva? Olha, o papel, os papéis aqui da contratação dele, mostra seu nome como cônjuge, e como ele não tem uma renda fixa, quem vai pagar a pensão dessa criança, provavelmente vai ser a senhora, 30% do salário. Ah, moço, tá com o pedidoio. Não, 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 a lei trabalhista fala isso, a lei trabalhista fala isso. Ah, vai pra pôr. É, comandante, eu vou conversar com ele e vou aí conversar com ele mesmo. a lei trabalhista, a lei trabalhista diz que o cônjuge deve pagar 30% da pensão. Eu quero nem saber se a senhora filha deu ele que eu lhe dava. Pra gente, que a senhora era a esposa legítima dele, vocês têm até um financiamento juntos, sabe, é união estável, sabe, então, é só 30%, não vai ser mais que isso. Ah, moço, vai ser uma... A mulher dele é Vera. Mandou o senhor tomar onde? Ela falou que a mulher dele é Vera. É esposa, moço. Oi? É esposa dele é Vera, tá? Ah, então a senhora é amante dele. Moço, eu não sou amante de ninguém. Eu acho que agora complicou direto. Então tem mais de uma mulher. É bigamia, é bigamia. Vamos botar ele na cadeia. A senhora pode ir lá entregar um cigarro pra ele? Então, então vamos lá, a senhora leva um maçuzinho de cigarro pra ele, uma comidinha. Manda a sua mãe levar. Não, fique calma, sabe por que, dona Dava? porque a senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Aqui é o Tonho dos couros. O Diva tá aqui comigo, esse safado. Ô Diva, você não é casado com ela não, rapaz? Fala com ela aí, o Diva. Ô Dalva, ô Dalva, eu mandei pra mim aqui que você é com o tchão, o tchão. É, pra dizer que eu te amo, a Dalva. Arrojada. Um abraço pra tu, Dalva, e pra quem lhe foda a família. Rapaz, a mulher ficou brava demais. A mulher falou que nem conhecia ele, cara. É a pegadinha dos couros aqui no Bom de Papo, e agora, já que a gente falou no Bom de Papo, a gente hoje tem um Bom de Papo diferente. É o Papo Furado, é o nosso Bom de Papo de hoje. Aplausos aqui pra ele. Essa figura impoluta. Tudo bem, Papo? Melhor agora, tá melhorando. Tá melhorando? Tá melhorando? Inclusive, eu gostaria de... A gente vai bater um papo já já, eu não vou lhe oferecer café, porque eu sei que você é apreciador de outra bebida. Inclusive, tá com a caneca cheia. Inclusive, essa caneca aqui tá com água, né? Não, não, não. Tá, tá, mas deixa aí. Eu vou tomar um cafezinho enquanto o Papo toma a bebida dele aqui, que eu vou dizer daqui a pouquinho a você o que é. Eu tomo o meu café cafuso aqui, você toma o seu aí, café cafuso, cafuso fresquinho, maravilhoso, com bolo de fubá. Uma hora dessa, um biscoitinho de nato, Gostoso demais. Saborei aí, depois do almoço. Um café cafuso vai bem demais. Então, se tá difícil, põe cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos encerrar esse bloco? Depois que ele tomar uma agora, não tem jeito, ele vai ter que tomar uma. É, pessoal, olhe bem pra a feição dele, vê se é a água que tem naquela caneta. É. A gente vai saber qual é a relação de papo furado com a água, a água comum daqui a pouquinho. Vamos encerrar você tocando esse bloco, cantando e tocando, junto com a sua banda. O meu Teodoro da raça dessa dor O corpo forte da mãe que me criou Meu pai dizia Filho, preste atenção Meu avô era exalto E o seu não era exalto Acerta, menino! Hoje a doutora Juliana da Acerta tá aqui pra falar sobre prótese semifixa. O que é isso, doutora? Ótima pergunta, Toninho. A prótese semifixa pode servir pra você que tá em casa, que usa dentadura, mas que tá sofrendo com ela. O tempo todo fica soltando, causando aqueles inconvenientes. A prótese semifixa com apenas dois implantes É, só dois. A gente consegue dar um apoio bacana pra sua dentadura e ela não solta mais. Fica firminha lá na boca e com um diferencial da fixa. Você consegue remover pra higienizar. Então ela é perfeita pra o caso de você que tá sofrendo, quer uma opção mais barata, a fixa tem a semifixa. Vocês vão estar vendo um videozinho aí. Com dois implantes apenas a gente consegue melhorar a sua mastigação e o sorriso, ó, nota 10, fica perfeito. Corre pra acerta a fazer uma avaliação, ligue agora, o telefone tá embaixo na telinha, 3315-2125 ou pelo site acertodonto.com.br. Liga agora, vamos estar te esperando. Acerta, menino! Acerta, menino! Morro naquela montanha Que a terra são cascinha Verdade, se você me ama Acende essa lembrança minha Aê! Aê! De volta, legal demais, de volta aqui no Bom de Papo e hoje com o Edson, Papo Furado, Edson Rodrigues do Nascimento. Onde você descobriu isso? Olha que nome bonito, Edson Rodrigues do Nascimento. Eu queria te perguntar, por que Papo Furado, cara? Como é que surgiu esse negócio? Eu conheço o cara bom de papo, agora o cara Papo Furado é a primeira vez. Mas não é bom mexer muito com essas coisas, não, porque isso aí eu morava na Fonte Grande, como moro até hoje, graças a Deus. Mandar um beijo pro povo da Fonte Grande, ali do mundo da Fonte Grande, que são maravilhosos. E um beijo pro pessoal da Rua Sete, o Bar do Ney é onde eu vivo, no Bar do Ney. Você mora lá, né? Você tem um abatamento lá no Bar do Ney, né? Tem, tem, tem. Mandar um abraço pro meu amigo Ney Figuraça. Ele vende cerveja quente, mas toda hora ele vende cerveja gelada. O bar aqui é onde você não encontra cerveja quente, é no Bar do Ney. Só tem cerveja gelada. E no sábado... Um abraço pra você, Ney. E no sábado tem aquele... Tem, 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 tem. Eu, Lucianinho, pé de pano, o Mano Ginho, Mano Ginho não, o Armandinho, tá entrando? Então, é, a gente faz umas brincadeiras, brincadeira fazendo samba. Não é sambinha, não é samba. Agora, duas horas atrás, me falaram que sambinha, não existe sambinha. Sambinha é pra criança de colégio. É sambinha, são pequenos, mas quando crescem... Ah, é samba mesmo. Aí é samba mesmo. Como esse que você tocou agora, que é um samba e rei da piedade, que foi um dos mais bonitos que eu já ouvi. Ah, é? E eu não sou bonito. Não, você é feio pra caramba, papai. Mas você tá pertinho de mim, por quê? É, porque eu te admiro. Porque você é um cara bon vivant, um cara que conseguiu viver da música, esse tempo todo, consegue viver da música. E a gente admira os artistas que conseguem viver da sua arte. Eu podia mandar um beijo, um abraço pro meu pessoal da Fonte Grande, da piedade também. Um maior prazer. As câmeras são suas. Então, já tá mandado, que eu já mandei. Então, beleza. Agora me responda, por quê papo furado? Porque eu morava na Fonte Grande, e aí quando eu descia, eu sempre descia pra trabalhar na prefeitura, eu descia com violão. Você trabalhou alguma vez na sua vida, papo? Eu não sabia que você tinha trabalhado, não. É por isso que fazem piada disso que funcionário público não trabalha, né? É inspirado em você. Mas essas perguntas indecentes, a gente não pergunta, não. Então tá bom. A gente engole ela. Continua o que eu quero saber, o negócio. Ó, a Pé de Bando tá sem palavras aqui, ó. Aí surgiu aquela música, eu acho que é, deixa eu ver, Eliseth Cardoso, eu acho que foi ela que cantava. Mudando de conversa ali, foi que ficou aquela velha amizade, aquele papo furado só todo fim de noite no bar do Neblom. Ah, meu Deus, que tempo bom. Então, na hora que, no dia que saiu essa música, eu aprendi ela no mesmo, porque eu tinha memória boa hoje, não tem memória, não sei onde é que a minha cabeça tá, mas hoje tá tudo bem. Aí, Não, a memória você tem, você não tem é fígado, né? O fígado já acabou, né? Pelo menos tem o terreno dele. Aí, aí, eu passava no bar do Adão, Adão era um cara legal, maravilhoso, bacanésimo, então, papo furado, canta aquela música de papo furado, de papo furado, então, aí eu chegava, com uma montanha de conversa, onde foi, que ficou, que é um negócio. Você tem quantos anos? Você tinha quantos anos nessa época? Uns 20 e poucos? Tem hora que eu não sei nem como é meu nome, não, não, me empatizaram como papo furado, eu esqueci meu nome, tudo bem. Posso pegar a sua bolsa aqui? Não, só um minutinho, deixa eu pegar aqui, porque eu queria matar a curiosidade do povo capixaba. Isso aqui é uma marca sua. Mas não abre a bolsa, não. Não, só vou pegar aqui, só um minutinho. Não abre a bolsa, eu queria matar a curiosidade de todo o povo capixaba, porque papo em todo lugar que ele vai, ele vai com essa mochila. É. a gente vai matar essa curiosidade no terceiro bloco, a gente vai vir pra ver o que é que tem dentro, tá bom? Você vai me dar essa liberdade, eu sou seu amigo, então daqui a pouquinho a gente vai matar essa curiosidade do povo capixaba, vamos ver o que é que tem dentro. Dentro da mochila do... Eu vou só olhar e vou dizer a vocês o que é que tem daqui a pouquinho. É uma mochila dentro da outra. Mineiro é uma mochila dentro da outra, olha lá. Daqui a pouquinho você vai saber aqui do ponto de papo. Vamos dar um abraço pra galera que tá assistindo a gente, olha, daqui a pouquinho tem um encontro inédito. Já já um encontro inédito Lula e Dilma com Raquel Xerazade. Aqui no Bom de Papo. Fica Xerazade ou Xerazade? Xerazade. Ela cheira demais, né? Ela cheira muito. Daqui a pouquinho a maior jornalista do SBT que mete a lenha na Dilma e no Lula de frente a frente com os dois. Já já aqui no Bom de Papo vamos ali com o Papo Furado. Vamos encerrar esse bloco com o Papo Furado e a banda Perdidos na Pinga. Daqui a pouquinho a gente... Perdidos na Pinga. Perdidos na Pinga. Perdidos na Pinga. da DaCasa Perdidos na Pinga. 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 Toinho, chegou a hora do recadinho. Da DaCasa. Muito bem, Toinho. Eu e você, meu amigo, minha amiga do riso, quer ficar em dia com a DaCasa? Então eu tenho uma informação muito importante. Você que é cliente da DaCasa Financeira e que, por algum motivo, está com o seu financiamento ou a sua fatura do cartão da casa em atraso e ainda não sabe como regularizar a sua situação, a DaCasa quer conversar com você e preparou condições especiais e exclusivas para você ficar tranquilo. porque, mais do que fornecer crédito, a DaCasa também se preocupa com a saúde financeira dos seus clientes, analisando caso a caso, para que você fique sempre em dia com o financiamento e o seu cartão da casa. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para esse número que está aqui na tela. Diz o número aí, Toinho. 3232-1212 e você ainda pode ligar a cobrar. Ou então vá até uma loja mais próxima e converse com um dos nossos atendentes. Aproveite para tomar um cafezinho e bater um papo com a galera da DaCasa. DaCasa Financeira, mais crédito, mais confiança. Toinho, chegou a hora de quê? Meu recadinho na minha cidade, Cariacica. É isso mesmo. Alô, meu amigo, minha amiga dessa cidade que eu amo. Quer ficar em dia com a cidade de Cariacica? Com o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Cariacica Refiz, você pode quitar seus débitos à vista ou parcelado de maneira fácil. Você escolhe a condição de pagamento que cabe no seu bolso e mantenha o seu nome limpo, cidadão. Para mais informações, ligue 3354-5894 ou vá até as centrais de atendimento na própria Prefeitura, em Alto Laje, ou na agência do Faça Fácil em frente ao Terminal de Campo Grande. Você tem que levar a sua carteira de identidade, RG e CPF. E se caso for pessoa jurídica, o contrato social. Até 100% de desconto. Eu disse 100% de desconto sobre juros e multas em cobranças como IPTU, multas por infração, taxas de coleta de resíduos sólidos, além de outras taxas. 100% de desconto, minha gente. Aproveite, porque essa oportunidade só vai até o dia 10 de fevereiro. Anotou o telefone? Anota aí. Fala, Toninho. 3-3-5-4-5-8-9-4. A Prefeitura de Cariacica facilita e dá um descontão pra você, cidadão. Legal, de volta no Bonde de Papo. Hoje o Bonde de Papo é o Papo Furado. Como é o nome desse samba que você cantou agora? Como é o nome desse samba? Rapaz, esse é um pouco rico que eu fiz do... Furei o zinco do meu barcão que eu morava na Fonte Grande. Furei o zinco que eu pingava, deve ter presente. Então, já tem as três. Você quer que eu cante uma terça parte só do meu samba que eu tenho? Não vai parar hoje, não. Não, a gente encerra com ele, então, do seu samba aí. Eu queria bater um... Primeiro, matar a curiosidade do povo capixaba, né? A gente vai saber o que é que tem aqui dentro. Pela primeira vez, vamos descobrir o que tem no bisaco do papo. Isso aqui, corda de violão, de cavaquinho, aí é típico do músico, né? Sempre dividido, né? Corda de violão. Tá descobrindo aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Atenção. Ele já tá ficando nervoso, ele já não quer que não mexa mais. Eu posso dar um alô pra minha mãe? Minha mãe. Pode, fica à vontade. Pode mandar um alô pra Dona Alice? Posso? Dona Alice, maravilhosa. Olha naquela câmera ali. Pode falar, papo. Aqui, ó. Alô? 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 Alô, neguinha? Olha aí, pequena. O negócio é o seguinte. Rapaz, eu tô numa furrada danada aqui, agrotada. Então, eu quero mandar um beijo pra vocês, pra minhas filhas. Eu não vou falar aqui o nome das minhas filhas, porque é muitas, tantas. Mandar um abraço pra todo mundo. Agora, papo, o que é que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Tem até a reserva. A reserva tá aqui, ó. A reserva. A dentadura reserva também tá aqui. Olha aí. A dentadura reserva. Rapaz, é muita coisa que tem aqui dentro. Isso aqui eu não quero nem saber o que é, não quero nem olhar. Esse dente era da minha mãe. Era da minha mãe quando ela morreu. Você sabe que você toma vinho? Isso aqui é pra abrir vinho, papo. Pra que é que você toma vinho? Você toma vinho também? É sofisticado? Olha só. Pai. Eu pensei que era só cachaça, porque tem aqui, ó, o abridor de vinho. Deixa eu ver o que mais, rapaz. Tem muita coisa. Vamos ver. Não, tem uma coisa aqui que eu não posso mostrar. Um chaveiro aqui. Pela cor, você já sabe o que é. Eu também não preciso lhe mostrar. O papo já passou dos 70, ele precisa disso mesmo. Então, foi descoberto a mochila do Papo Furado no Bonipá. Pela primeira vez, o povo capixaba sabe o que tem dentro da mochila do Papo Furado. Pela primeira vez. Agora, é o seguinte. Me disseram que você, além de músico, compositor, cantor, você... Bicha, não. Não, isso não. Você inspirou o Zeca Pagodinho, porque o Zeca Pagodinho gosta de tomar uma cachaça por causa de você. Não, mas isso é todo mundo. O maior ídolo do Zeca Pagodinho é você, sabia? Eu sou mais velho que ele. Ele tem você como o maior ídolo. Eu tenho ele também como o melhor ídolo. Então, beleza. Os dois parceiros de samba e de cachaça. Eu conhecia... Não, conhecia sempre a casa dele. Ele ainda não morava em Xerém, depois que ele se mudou pra Xerém. A mãe dele, pessoa dela, foram pra lá. Mas hoje ele tá numa... Graças a Deus, graças a Deus, tá numa boa. Eu não tô numa ruim. Então, nós vamos se bater assim. Adoro, eu gosto dele. Todos os brasileiros gostam de tomar uma cachaça. Por esse é um cachaça. Assim como você. É um cachaça. Todo caprichaba gosta de você. É uma coisa muito boa. Agora é o seguinte, a gente vai ver o que é que... Como é que foi o encontro de Lula e Dilma com Raquel Xerazade. O bicho pegou agora. O encontro inédito Lula e Dilma com os famosos. Nós vamos ver o que é que aconteceu. Vamos lá. A gente tem um assunto a tratar. Temos um assunto antigo. Eu gostaria muito que você falasse na frente dela tudo que ela merece. Porque essa mulher me traiu. Primeiro eu tenho que te agradecer. Dilma Largoço. Tenho que te agradecer por essa belíssima homenagem. Vir de vermelho, eu sei que foi um carinho. O que é que você acha que eu volto no próximo governo? Tomara que não. Para com isso. Dois mandatos já basta, né? Faz de bom tamanho. A gente tem um... Vamos deixar o caminho livre para outras pessoas também. Por exemplo... Ah... Ela é jornalista, ela é imparcial. Ela não pode dar... Com boas propostas, com boas intenções, né? Mas vamos fazer as pazes. Eu não gosto de ficar de mal com vocês. Isso é inédito. As pazes de Raquel Xerazade e Dilma Rousseff. Vamos, João. Aí foi demais. Aí foi demais. É o amor. Isso é pelo amor. É o amor. É o amor. É o amor. É o amor. Na televisão brasileira. Assim como o encontro da gente do Bom de Papo com o Papo Furado. Essa figuraça que todo capuxaba adora. Papo, esse ano, o ano que vem, 2016, claro, a piedade conta com o Papo Furado sempre na na ala dos... da velha guarda, né? Não. Não. Eu não sou da velha guarda. A velha guarda é pessoa idosa. Mas eu não sou da velha guarda. Por que você bota esse negócio na testa? Você bota a palheta na testa? Não. É pra não perder ela. Porque, às vezes, eu perco dentro do bolso. Porque meu bolso é sempre... Todos os meus bolsos sempre foram furados. Igual o Papo. Sempre Furado, né? Aí, quando eles metem a mão no meu bolso, não é mais uma bolsa esquerda. Aí, encontra alguma coisa. Se não me falta dinheiro, tem que encontrar outras coisas. Igual o bolso do CP. Sempre encontram as coisas. A gente queria agradecer a você. Ao Luciano. Ao Pé de Pano. E ao Armando Lero. Primo do Rolando Lero. Cheio de conversa. Cheio de Lero Lero. Esse menino da... Perdidos na pinga que acompanha o Papo Furado. Manda um abraço pro Ney. Toda a galera da Rua Sete ali. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Olha... Essas três figuras que estão aí. Geralmente, você é tudo com você e sem você. Mas, de repente, alguém está triste com você. Aquele lá a gente não conta porque ele já está sempre com a gente. Mas eu sou tudo. Eles também sou tudo. Eu, ele, ele e ele. Graças a Deus, Deus me deu isso. Aí. Aplausos pro menino. Pra Papo Furado. Vamos encerrar aqui com o Papo Furado. E... Perdidos na pinga. Tocando mais uma pra gente aqui no Bom de Papo. Muito obrigado a você pela audiência. Perdidos na esquina. Perdidos na pinga. CP tem show, né, CP? Beleza. Convidando todo mundo aí, ó. Perdidos na pinga. Edson, Papo Furado. Dia 13. Dia 14. Luau Ecológico de Manguinhos. Dia 14. Luau Ecológico de Manguinhos. Com CP e Brodes, Macucos e muito mais. Todo mundo convidado. Beleza. Você também, Mariposa. Papo Furado. Perdidos na pinga. Vamos lá. É isso aí. É Bom de Papo. É Papo Furado. E perdidos na pinga. Muito obrigado a você pela audiência. Amanhã que ele está de volta. Fica com Deus. Bom de Papo na área. Vou caminhando nas ruas. Pensando em você. Nesse momento em que a gente. Se tem pra te ver. Eu me pergunto afinal. O que eu tô pra você? Se já começou. Se ele for outra. Ou tivesse que saber. Se esta bem.